Salve, salve galera! Galera, são mais ou menos umas 10 horas da noite, saindo aqui do Jatobá e no Conjunto Ceará. E aqui na estrada do Jatobá, e aqui pela Urucutuba. É mais esquisito, mas é mais rápido, galera. Não vai de pelo canto muito longe, não. Aqui é o Grande Bom Jardim à noite. Tem gente aí que tem medo de, motovlog aí que tem medo de andar, filmar à noite. É porque eu não tenho câmera, mas se eu tivesse câmera, que eu ainda vou comprar... Estava filmando aí pra galera ver eu... Estava filmando ela de madrugada, quando eu estava pra algum canto. Entrar aqui na Vigília Nogueira. E aí galera, como é que é o Bom Jardim à noite, ó. Mais ou menos, são umas 10, 10 e 20 por aí. E aqui, bem rapidinho aqui no Conjunto Ceará. Resolvi 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 filmar. Semáforo ali fechado. Abriu, galera. E eu vou passar aí no vermelho, que a hora dessa não tem como você ficar aguardando o semáforo abrir, não. Tem nem lógica, galera. Tem nem lógica, galera. Semáforo ali fechado, pessoal, deちゃん Нуfin, tá na Vigíliaеч seizure. Mas passando numa vossa mão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Que é a Granja de Portugal aqui, hein? Semáforo fechado, eu vou passar nele. Que hora dessa não é bom ficar parado no semáforo, não. Galera, aqui é a Granja, hein? Granja de Portugal. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Agora eu tô voltando pra casa, ó, galera. Tinha vindo aqui no Cujuto Ceará, agora eu tô voltando pra casa. Tchau, tchau. 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 O nome dessa rua aqui é Coronel de Cavalho. Teve um vídeo aí que eu tava tentando lembrar o nome dela, aí agora eu lembrei, é Coronel de Cavalho. E aqui é a Vigírio Nogueira de novo, galera. Rua. Rua Vigírio Nogueira. Rua Vigírio Nogueira. Cruzando aqui a Oscar Araripi. Eu vou me embora, pibete. Eu vou me embora que esse negócio de ficar no semáforo a hora dessa não dá certo, não. Ainda mais aqui no Bom Jardim. Periferia de Fortaleza. Periferia de Fortaleza embaçado, galera. Galera, eu vou quebrar aqui na Bom Jesus, ó. Deixar o caminho mais longo. Eu ia ali pela Avenida Urucutuba, mano. Vou pegar por aqui pra deixar o caminho mais longo. Aqui é a Rua Bom Jesus. Rua Bom Jesus. Então vai! A Vigírio Nogueira. Oceque Meu Jesus, ó. Obrigado. Vou quebrar ela aqui. Não sei o nome dessa rua aqui não. Vou quebrar ela. Quebrar nela. E vou pegar a rua da Upla. Essa aqui é a... Essa aí que eu cruzei é a... É a chave é da Silveira. Conheça aqui o... O Bom Jardim, galera. Eu já morei aqui nas antigas. A gente faz uma porrada de ano, galera, que eu morei aqui. No Bom Jardim. Se bem que Jatobá é praticamente Bom Jardim, né? Mas assim, aqui mesmo no Bom Jardim eu já morei um... Um bocadinho no meio atrás. Eu já morei aqui no Bom Jardim. Pegar agora a estrada do Jatobá. Estrada do Jatobá é a rua do cemitério do Bom Jardim. Porque aqui é Bom Jardim, galera, ó. Aí quando eu atravesso o Iau do Cotuba... Já não é mais Bom Jardim. É Jatobá. Sabe que é pote? Dos homens? É não. Se você quiser, eu me volto atrás de mim pra me acordar. Passei pela viatura ali bem devagarzinha. Eu pensei que eles iam... Sacar os pés pra me abordar. Mas a bordaça não era nenhuma, não. Não era nenhuma, não. Que eu tô todo direitinho. Então, galera, aqui já é Jatobá. A partir daqui, ó. A partir daqui, ó. É isso aí, galera. Fui lá no Cujo do Ceará e voltei. Quem tiver gostado aí do vídeo aí, deixa o like. Pra fortalecer o canal. E esse doido aí só de capacete. Mas cadê a moto? Quem tiver gostado aí, deixa o like. Pra fortalecer o canal. É nóis. 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 Obrigado.